O gato se diacho fora quando a gente veio pra cá. Cansei de falar pra ele, mas ele ficou nessa eternizinha. Mas dizia que era tudo bobagem desse povo que... E o próprio capietinho não tinha culpa de nada. A senhora acha que o que aconteceu com Zeca foi castigo de Deus? Ele não foi, Rosinha. Aonde já se viu alguém que deu a imagem do diabo dentro de casa como se fosse um santo? Ainda que seja mentira como ele disse. Ah, então eu vou dar um fim nesse capietinho, amor. Ô, se ele me bote a mão nele, Rosinha, quem tem que se livrar dele é o Lotero. Foi ele que trouxe o capietinho pra dentro de casa, ele tem que levar embora. Ó, ó o ovo, a passar do ponto... Ah, lá. Obrigado, Fidinha. Obrigado, viu? Estão falando o diabo dela aqui na cidade, viu, dona Rora? É, se a gente for atrás de tudo que o povo fala, a gente não faz mais nada nessa vida, né, Geraldo? De mais a mais eles foram viajar negócios. É, eu ouvi dizer que... Que eles iam ficar no mesmo hotel? Iam, claro. Pois é, né, dona Rora? Pois é. Ah, pois é o quê, Geraldo? A senhora... A senhora sabe, né, dona? A senhora sabe. Não sei não, senhor. A senhora sabe, você pode não estar ligando o nome à pessoa, mas a senhora sabe que quando junta o fogo e a estopa, o diabo vem e assopra. Você tá pensando que minha filha é o quê, seu Geraldo? Mas não sou eu. Não sou eu que tô pensando. É o povo dessa cidade. Ontem ela ligou pro pai dela pra dizer que eles tinham comprado os equipamentos pra rádio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão trabalhando, Geraldo. Trabalhando. Ah, sim. Eu acho que é esse seu problema. E de todo povo que anda falando mal da minha filha. Falta do que fazer. Olha, mas a senhora concorda que não pega bem, né? Não pega bem, ela tá lá sozinha com aqueles dois. Ah, não pega bem por quê? Por acaso minha filha é alguma desmiolada? Não, não. Quer dizer... Não, não foi isso que eu queria dizer. É o que o meu marido sempre diz. Tudo nessa cidade evoluiu, menos a cabeça desse povo. É. Eu sei que tá todo mundo rindo de mim. Esse povo tem inveja de você, Geraldo. Será que você não percebe isso? Inveja? Inveja do quê, Donor? Deu fazer papel de bobo correndo atrás dela, enquanto ela vai aí viajar com dois... Com dois sujeitinhos que ninguém nem sabe quem é. Olha, você quer saber de uma coisa? Essa história já tá me aborrecendo. Se você acha que a minha filha não é moça por ser, Geraldo, esquece ela e pronto! E agora a senhora já tá me destratando, né? Você quer me fazer um favor? Quem é, Geraldo? Tem a dois. Vai amolar, boi! A senhora tá me botando pra fora? Eu tenho mais o que fazer na minha vida. Vai! Ela é do jeito que ela é. Se não serve pra ele assim, melhor não insistir. Para! Hum, fui adorar a futura sogra, hein, Geraldo? Não, não, não. Eu fui... Fui e fui dar um ponto final nessa humilhação. Humilhação? Que humilhação, ó? É que humilhação, senhor? Que humilhação? A minha humilhação. Ah, quer que fim! Agora você tomou atitude de homem. É, quer dizer... Você parecia de ter um capaz correndo atrás da fiadeira, Geraldo. É. Pois é, senhor Zé. Pois é. Ah, então. Aqui. E depois... Ela não é a única moça na nossa cidade, Geraldo. Hã? É? Tá certo, tá certo. Que a diabo é bonita, mas... Ué, mas, 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 eu fiquei. Foi culpa da dona Orva. É, ou seja, os dois se dava bem, né? Ela queria, porque queria que eu reconsiderasse, né? Mas, ó, tem hora que o homem tem que ter vergonha na cara. A verdade verdadeira, Geraldo, é que você tinha mais afinidade com a mãe que com a filha, né, mesmo? Não, não, ô, seu Zé, o senhor fala uma coisa dessa, seu Zé, porque, né, vai que esse povo aí escuta, né? Depois fica, né, pensando bobagem. É, não, não, você tá certo, você tá certo, Geraldo. Na verdade mesmo, seu Zé, é que a mãe dela sabe que não tem partido melhor do que eu nessa cidade. É, a mãe sabe, a mãe sabe. Parece que a Zé não tava se importando muito com isso, nem mesmo? Não! Entendi, Geraldo, o que é? Aí tá nervoso, que só vendo. Cara, não era pra menos, né, Rosa? Eu fui levar dois ovos quentes hoje cedo pra ele, quase me jogou na cara, Tó. Nossa! E ele nunca que me tratou assim? É, um sujeito que nem ele preso numa cama não vai ser fácil, Rosa. Ah, mas não quer se tratar? Diz que não vai sair daqui pra fazer exame em lugar nenhum. Ladrinho tá desesperado, coitado. Não, isso aí tem museia dele. O senhor Lutero, com o dinheiro que tem, podia levar ele pra se tratar onde ele quisesse. Não, mas ele não quer. Ladrinho foi falar hoje de manhã com ele e eles discutiram, foi feio. É. A gente vai ter que ter paciência com ele, Rosinha. É, a gente vai ter que ter paciência, Tó. É, eu tomei um susto danado quando o padre Bento me deu a notícia, viu, senhor Lutero? Eu imagino, senhor prefeito, eu imagino. Obrigado. É. Eu realmente só soube do ocorrido quando o Zé do Correio veio me trazer a correspondência. Eu nem sabia que o seu menino tinha voltado. É. Pois é, né? Eu voltei. Voltei como os senhores podem ver, só que dessa vez numa ambulância e aleijado. Zé, Carl. Senhor Lutero. Deixa. Eu compreendo, filho, que você esteja amargurado. Realmente eu compreendo. Mas o que eu posso dizer nessa hora... É que você... Procure ser paciente. Ter resignação. E aceitar os desígnios de Deus. Porque nós, muitas vezes, não entendemos o porquê de certas coisas. Como você não entendeu o que aconteceu, mas Deus sabe o que faz e por que faz. Não foi Deus que me derrubou de cima daquele touro, padre. Foi o diabo. Eu sempre me montei com ele atrelado na minha garupa, padre. Só que dessa vez... Eu não sei porquê... Ele me abandonou. E do jeito que ele está hoje, é bem capaz dele botar o padre ou seu prefeito para correr daqui. É. Esse maldito, esse touro mereceu morrer. Não, é, o touro. Não tem como tudo o que aconteceu, não, Rosa. O touro não foi feito para ser montado. Se o senhor quer mesmo me ajudar... Traz a santa aqui. Que santa, meu filho? A fiel do seu mantero, padre Beto. Ele acha que ela pode fazer um milagre e tirar ele dessa cama. Ela é a única pessoa capaz nesse mundo de salvar o filho do diabo. A única pessoa que pode tirar você dessa cama, meu filho... É você mesmo... Deixando de temosia... E indo com seu pai a São Paulo procurar outros médicos. O resto é bobagem. Eu estou cansado de dizer isso a ele, padre Beto. O senhor não acredita em milagre, não, padre? Acredito, meu filho. Claro que acredito. Acredito no milagre da transformação... Que os tombos que a vida faz a gente levar... Acabam se transformando... Num grande aprendizado. Acredito. Diz que quando ela era menina, ela fazia milagre, Rosa. Ela nunca que fez milagre. Isso aí é a invenção daquela mãe dela. Diz que na fazenda do pai dela, lá na Bahia... Vivia cheio de gente doente. Cego, aleijado, maleitoso. E ela curava esses povos? Diz que curava. É, e por que ela não curou um menino que morreu de sarampo lá na fazenda deles? É, isso é verdade. O Zeca, ó... Pediu pra essa má santa, pra santa rezar pra ele. Não custa tentar, Rosa. Vai que ela faz milagre. Ai, Tobi, nunca que acreditou nisso? Acreditou sim. Acreditou que era filho do Demo, então ele cair. É, por isso que ele fazia aquelas loucuras, né? É. O Sr. Lotério disse pros peão que o Zeca não é nem nunca foi filho do Demo. Que isso foi a invenção dele. O Sr. Lotério. Mãe, acho que o que aconteceu foi o castigo de Deus. Por causa do diabinho que o padre fria dentro da garrafa. Sei não, mas eu tenho pra mim que o Zeca só caiu de cima daquele touro porque o diabo pulou da garupa dele. É claro... Que nós devemos ter fé. Mas uma fé consciente que passe pela razão. Eu sempre costumo dizer nos meus sermões que Deus está sempre pronto a nos ajudar. Mas desde que a gente se ajude. A minha parte eu já fiz, padre. Agora é esperar que Deus faça a dele. Quem sabe não faz um milagre através da santinha. E agora tá com essa bobagem... De achar que a filha do seu antero pode tirar ele de cima dessa cama, sabe, padre? Quem é melhor do que uma santa pra salvar o filho do Demo? Ela talvez possa... Salvar você. Se você acreditasse realmente em Deus. Eu acredito em Deus, padre. Não nesse Deus que pune, que julga, que condena. Não nesse Deus que comanda o universo. Que pode ser chamado por tantos nomes, mas que no fundo é um só. Meu Deus não tá preso no altar de uma igreja, padre. Meu Deus tá no céu. Nas noites estreladas que... Que embalavam meu sono nas redes das pousadas. Tá no sol. Que nasce e se põe todos os dias no horizonte. Tá na flor que desabrocha. E no beija-flor. Que beija-flor. E espalha suas sementes. Tá na revoada dos pássaros. Nos trovões, nas ventaninhas. E na chuva que cai, padre. Fertilizando a terra. Esse Deus, padre. Não me derrubou de cima daquele touro. Porque ele me conhece. Ele sabe que eu sou. Se a Santinha pudesse curar ele de verdade, Tóbia. Eu mesma ia buscar ela. Mas eu não acredito. Você não gosta dela, né, meu amor? Eu não gosto do jeito dela. Nem do jeito dela, nem da mãe dela. Essa gente que reza demais tem pecado demais. Eu nunca que vi o pião-doutor rezar nessa vida. Que ele não precisa rezar. Ele tem um coração bom. E Deus sabe disso. Eu não sabia quem eles eram, Solotelli. É como diz o dito popular. A gente não sabia o apito que eles tocavam. Eu só tenho certeza. Certeza mesmo de quem eles eram quando eles vieram aqui falar com seu pai. Sabe? É. Eu entrei de sócio deles lá naquele sistema de dados falando que eles estavam montando. Foi aí que surgiu a ideia da rádio. Aliás, por falar nisso, eles estão agora lá no Rio de Janeiro comprando equipamentos. É. Já compraram. Ah, é? Ah, eles... Eles entraram com algum dinheiro? É, não. Eu avalizei o empréstimo lá no banco em nome dos dois. Ah, então vamos torcer, né? Pra que esse negócio dê certo mesmo, né? É, vamos... Vamos torcer, né? É, porque os dois... Os dois... Não tem um gato pra puxar pelo rádio. É, já sabia disso, né? Agora, ama a minha opinião. Eles parecem ser gente do bem. Não, eles são gente do bem. Isso aí, não tem dúvida não. Mas é que eles são duros que nem uma pedra. É, a minha filha viajou com eles lá pro Rio de Janeiro. E o senhor tá preocupado com a sua filha? É, não. Pai, a minha filha tem juízo, né? É, se a filha dele tem juízo, né, pai? Não tem. Isso, preocupado. É, né, pai. Meu Deus! Que vista linda, Ricardo. Nossa. Mas eu não tenho coragem de saltar, não. Maria Rosa, a sensação de liberdade quando você salta é incrível. Não tem como descrever. Imagina. Deve ser muito bom poder voar, né? Mas eu prefiro continuar com os meus pés no chão. Gostou da vista? Meio. Eu não consigo acreditar que você nunca tenha vindo aqui antes. Nem eu. Se não tivesse vendido meu parapente, eu te levava pra saltar daqui. Pode ser que com você eu me arriscasse. Ah, se você quiser eu posso alugar uma asa, um parapente. Ai, não. Só de pensar meu coração já dispara. Eu não confio em mim. Otávio, esquece, cara. Esquece que eu não vou deixar você saltar com ela daqui. Ficou maluco? Vai deixar por quê? Eu não vou deixar porque ela é filha do nosso sócio e eu quero que ela volte inteira pra casa. Portanto, esquece e vambora. É, ele tem razão mesmo. Vamos? Vamos lá, senhor. Por favor, vamos sentar. Vamos sentar. Obrigado. Não precisa fazer cerimônia não, senhor Téreo? É uma honra receber o senhor aqui, senhor prefeito. É, eu e o prefeito estamos voltando da fazenda do Leutério. Eu estou acompanhando o padre Bento na Via Cruces dele. É, Via Cruces. O pobre do Zeca caiu lá de um touro, está todo quebrado. É, eu estou sabendo. Eu estive lá na fazenda assim que ele chegou. Ah, não é uma pena ver um moço tão forte, querido, uma judiação. Trevado lá naquela cama. Nem me fale, seu Antero, nem me fale. É. Estão dizendo que ele tinha parte com o Demo, por isso que abusava, viu? Bom, se ele tinha parte com o Zeca, isso eu não sei, mas que esse povo conta um monte de histórias a respeito dele, aí se conta. Mas, seu Antero, o povo também inventa um monte de histórias a respeito da vossa filha. Ô, pai de Bento, o senhor não vai querer comparar a nossa filha com ele não, né? Desculpa, prefeito. Desculpa a farta de modo, mas nós não podemos comparar a nossa Santinha com o filho do demônio. Não, não. Claro que não. Não. Mariana, vê um café pra gente, mulher. Um café? Você quer um café? Um café, vou trazer um café. O senhor aceita bolo também? É um prazer. O senhor também aceita bolo? Pra não fazer de feita. Aceita. O prefeito vai desculpar, mas... Minha mulher, quando começa a discutir esse assunto, vai... Vai não. É, é melhor não incentivar. É. Mãe, me diga lá, pai de Bento, como é que tá o rapaz? O senhor Tere, ele tá desassossegado, implorando por um milagre. É, ele pediu pra levar minha filha lá pra rezar por ele. É, pediu pra mim também. Pai podendo levar ele nos grandes centros pra ser tratado e ele nessa teimosinha. Aqui eu não tô querendo... Tô querendo desacreditar no poder da sua filha, não. É. O senhor Tere. O senhor Tere, minha filha não tem poder nenhum. O que ela tem é um coração de ouro. É, realmente ela tem um coração de ouro e uma paciência de joia. É. Desculpa, senhor Tere, desculpa. Não, não, não. Tudo bem. Tudo certo. Você põe uns pedaços de bolo aqui bem bonito nessa bandeja, viu, Candi? Sim, senhora. Ai, mãe, como é que eu podia imaginar de receber o prefeito na minha casa? O que eles iam fazer aqui, mãe? O pai de Bento foi visitar o fio do demo e o prefeito foi junto. Para de chamar ele assim, mãe, por favor. Ai, mãe, ele não deixou de ser fio do demo só porque se arrebentou, não. Você bota também uns biscoitinhos de leite e capricha bem nessa bandeja, viu, Candi? Sim, senhora. Eu vou voltar pra lá, vou espiar o que é que eles estão conversando. Você não sai dessa cozinha, viu? Mas por quê? Porque eu não quero você se expor no à toa pra essa gente. Eu não sei como é que você ia aguentar isso. Ela não faz por mal, né? Aliás, essa história já me trouxe tanto aborrecimento. Eu imagino, senhor Antero, eu imagino. É, por causa da dona Mariana, o nosso amigo Antero, teve que sair correndo de mal e cuia e veio aqui pra Mato Grosso. Deixei uma fazenda de cacau formada pra trás. É, por causa da maluquice daquele povo. E adiantou alguma coisa? Senhor Antero, eu tô dizendo isso porque vó temeia ouça esse povo comentar sobre a santidade da sua menina, né? O próprio filho do Solotério, ele mesmo acredita nos poderes da sua menina? Isso é maluquice da cabeça desse povo. Da cabeça desse povo e da cabeça do Zeca também. Minha filha não tem poder nenhum. Senhor Antero, com todo respeito, o diabo é convencer a dona Mariana disso. Porque ela é que fomenta toda essa maluquice. Que Deus me perdoe e que ela não me ouça. É, isso é certo. Eu devia ir a de botar purgante no café daquele padre. Deus que me perdoe. Purgante? É, purgante. Mas como é que ele fez, mano? Me chamou de maluca. Não acredita na sua santidade. Nem ele, nem aquele herege do teu pai. Só a senhora acredita nisso, mano. Você é santa, você nasceu santa e você vai morrer santa. Tá certo, não tá certo. Eu não vou escutar com a senhora. Aquele padre dos infernos. Bicho, Maria, dona Mariana, fala assim do padre, não que Deus lhe castiga. Padre de meia pataca. Jogador de snook. É isso que ele é. Onde é que você se enfiou até agora? Pode saber? Eu? Estava na vontade, irmã. Ah, padre Vento. Seu prefeito aqui me atrapalhando a vida e se andando com o Tobi. Se a senhora te pede falar, já tinha adiantado. Ah, precisava falar, Rosinha. Para. Agora todo dia vai ser essa Romaria aqui em casa. Aí vem gente tudo contra a cana pra ver ele naquela cana. Ai, por falar em Romaria, teu irmão pediu pro padre Vento trazer santinha pra rezar com ele. Agora ele tá pra ser bobagem. Não sei porquê, nunca que acreditou em nada. Nunca que acreditou em nada, mas nunca que teve uma situação que nem essa. Eu andei dando uma olhada na fazenda, viu? E aí? Papagaio pequeno é um bondão de terra que não acaba mais. É verdade, pio. É verdade. Se eu tivesse uma fazenda dessas pra cuidar, eu... Eu não ia ficar perdendo tempo viajando atrás de boiado por aí, não, pio. Larga de conversa, homem. Que você gosta dessa vida tanto quanto eu. Pois olha aqui, se eu tivesse uma prenda que me quisesse, um punhadinho de terra que fosse pra criar umas vaquinhas aí... Não me engana que você largava essa vida. Mas não pensava duas vezes. Duas vezes, pendurava laços, espora, construía outra perinha e criava raízes. Pio, me diz uma coisa. Essa prenda que você tá falando aí, por acaso a minha irmã? Já acho. Você é pai de pensar besteira? Eu tenho o maior respeito por ela. É isso, pio. Não foi isso que eu perguntei pra você, não. Tô perguntando se você tá enrabichado por ela. Enrab... Enrab... Pela... Enrab... Que pergunta, mas bestas, é? Pergunta pra... Tá rindo o quê? Tá rindo, não tem graça. É uma brincadeira besta, não é? E aí, padre... Fiquei boquiaberto, foi com o filho do Solotério, viu? Do jeito como ele falava de Deus. Um moço que a cidade toda tem como o filho do diabo. Eu também fiquei impressionado com o que eu ouvi. É uma judieira o que aconteceu com ele, padre. Nem me falem, prefeito, nem me falem. O pobre do Leutero quase chorou quando se despediu de mim. O filho é a vida dele, né? É agora o menino naquele estado. Pelo amor de Deus, padre, eu não gosto nem de pensar. Ele podia pelo menos ir a São Paulo, consultar outros médicos. Nem que fosse pra confirmar o diagnóstico. Ele tá querendo que a santa venha rezar por ele. É, isso é bobagem dele. É, é bobagem e a mãe dela, pelo andar da carruagem, não vai deixar ela pôr os pés lá. É, Deus que me perdoe. Mas dona Mariana exagera na dose. Imagina. Não deixar a filha vir nos cumprimentar. De certo é por minha causa, né, padre? É, de certo. Ficar guardando assim numa redoma. Longe dos olhos de todo mundo. Daqui a pouco a menina se enche e já viu, né? Sinceramente, prefeito, eu não sei como é que o pobre do Antero aguenta tudo isso. Ele e a menina, né, padre? A pobre coitada não tem outra saída se não aturar as maluquices da mãe, né? Parece que não tem o que fazer, né, padre? Você pare de tratar mal esse moço, hein? Não tô tratando ele mal, não, mãe. Só não gosto do jeito dele. Ele largou tudo pra ficar ao lado do teu irmão? Ele não é meu irmão. Pare de chamar ele assim. Ai, vocês com fozinha. Não quero que teu padrinho se zane com você por causa dessa birra que você tá com ele. Tá certo, mãe. Tá certo, então eu não vou mais implicar com ele. Acho bom. Então a senhora trata de avisar o padrinho pra ele parar de tentar me arranjar marido. Porque se eu não me casar com o Zeca nessa vida, mãe, eu não me caso com mais ninguém. Licença. Ah, vai casar com ele como? Ele nesse estado? Olha só, Rosinha. O teu almoço, Zeca. Deixa em cima, mãe. Vai esfriar, Zeca. Deixa esfriar. Você tem que comer. Toma. Eu vou comer quando eu tiver com fome. Aqui de acho. Pois eu não vou sair daqui enquanto você não comer esse prato todinho. E é a ordem do padrinho. Ah, pro diabo, você e seu padrinho? Ei, boy, larga de ser estúpido. Ela só veio trazer o almoço. Você para de se meter na minha vida, pião. Ora, mas se eu estiver incomodando, eu pego minhas coisas e vou embora daqui. É um favor que você me faz. Aliás, se você quiser mesmo fazer um favor, você pega a Rosinha, bota na tua garupa e segue o teu caminho, homem. Agora vê se some daqui, vai. Os dois. Te amo. Rosa. A gente não pode levar em conta o que ele fala. Eu não tenho culpa que ele caiu, Terencio. Não? Ninguém tem. Tá com o ódio do mundo. Vai ser fácil pra ele se acostumar com essa vida. Se eu pudesse, eu trocava de lugar com ele só pra não ver ele sofrer desse jeito. Eu não sei como vai ser a vida dele, preso nessa cama. Eu sei como vai ser a minha. Se ele não voltar a andar. Tchau. Top tá certo. Ela ama ele. Ela ama o... O pior doutor. É uma pena, né? Ver aquele rapaz tão jovem naquele estado. Não há nada que se possa fazer, padre. Parece que não. Meu, o pai queria levar ele pra São Paulo pra passar por outros médicos lá. Mas ele é de uma teimosia que só vendo. É, é impressionante. Eleutério me disse que os médicos que atenderam o Zeca lá em Cuiabá disseram que, infelizmente, não havia nada a fazer. Agora é rezar pra que o milagre aconteça. Ele queria que a Santinha, a filha de Santero, fosse lá rezar por ele. É, não custava, né? Se bem que eu não acredite muito nessa história que essa moça é santa. Ô, Norora, eu vou lhe falar, em verdade, em verdade. Eu acho que a única pessoa que acredita na santidade dessa menina é a mãe. A mãe e agora, pelo visto, o filho do diabo, né, padre? É. O filho do diabo. Ah, por falar nisso, eu falei com ele a respeito dos dois lá, viu? E? E ele disse que os três moraram juntos lá no Rio de Janeiro. Isso é fato. Também é fato que eles não têm um gato pra puxar pelo rabo, né? Ah, isso a gente já sabia, né, padre? É, mas o que interessa é que, segundo o Zé Lutério, os meninos são gente de bem. Quer dizer que nossa filha não corre nenhum perigo estando lá com eles? É, o que parece. Ah, que alívio. É. A falar nisso, o Geraldo esteve aqui logo que vocês saíram. Meu Deus do céu, e o que é que ele queria? O de sempre, Norberto. Se queixar. Eu não me conformo com a insistência desse sujeito, padre Mendo. Eu não me conformo. Aqui, quer saber? A culpa disso é da senhora, viu, dona Aurora, que fica dando trela pra ele. Ele veio aqui pra me dizer que nossa filha não serve mais pra ele, Norberto. Ah. É. Dona Aurora, ele disse que a vossa filha não serve pra ele? Disse, padre Mendo, disse. Oh, meu Deus, Virgem Maria, eu imagino o falatório que deve estar correndo pela cidade. Mas que sujeitinho abusado esse? Como é que já se viu? Calma, perfeito. Padre B, ele veio aqui na minha casa pra dizer que a minha filha não serve pra ele? Ele que não serve pra ela. Nunca serviu. Ele gostava dela, Norberto. E se você tivesse um pouco mais de juízo, tinha incentivado esse namoro? Ele gostava dela, mas ela não gostava dele. E ponto final, Aurora. Esses dois não chegam aos pés do Geraldo Norberto. Aliás, partido que nem ele, nossa filha não vai achar mais é nunca nessa cidade. Onde é que já se viu não deixar nossa filha aparecer na sala pra culpamentar o seu prefeito e o padre? Mas o que é que tem isso? Eles não vieram visitar ela, vieram? É uma questão de educação. Mas se o padre Mendo estivesse sozinho, não me importava. Mas como ele veio junto com o prefeito... O que é que tem? Tem que o prefeito é homem. Podia olhar nossa filha com olhar de cubiça. Não, você não pode estar falando sério, tá? Tô. Eu e isso, filho? Ouvi, pai. Ouvi. Olhar de cubiça. Isso é loucura, Mariana. Loucura. Pelo amor de Deus. Nós não podemos trancar nossa filha dentro de casa e... E ficar longe do mundo. Mas nós não estamos trancando a nossa filha dentro de casa e nem deixando ela ficar longe do mundo. E você para de me amolar e por falar em amolar, você não me invente de levar a nossa filha pra casa do Demo... Pra ficar rezando por aquele infeliz, porque eu não vou deixar. Eu não tô pensando em levá-la pra lá. Pode ficar descansado. Olha, pelo meu gosto, nem rezar por ele, ela rezava. Vai que o infeliz fica de pé. Eu não ia gozar o seu, já pensou? Um sujeito que serviu a vida inteira o diabo, nunca que ia alcançar um milagre desse. Mas... É... É... É, nisso você tem razão, né? Mas... Se alcançasse... O milagre ia ser dobrado, né? Dobrado como? Ué... Deus já tá curando ele e salvando a arma dele. Isso é artimanha do Demo. Isso é artimanha dele. Porque, Antero... Ninguém me tira da cabeça que ele aleijou o fio pra levar a nossa filha pra perto dele. E agora vão pra lá de falar pra gente poder comer em paz. Vai lá almoçar com eles, pai. Ah, não tô com fome. Agora sou eu que vou dizer. O senhor precisa se alimentar. Tô pensando em dar um pulo em São Paulo. Pra quê, Antero? Ah, eu vou lá. Já que você não quer ir, eu vou sozinho. Vou levar os exames pros médicos verem. O senhor tá tornando as coisas mais difíceis do que já são, meu pai. O ortopedista que me atendeu em Cuiabá olhou esses exames junto com outros médicos. Todos disseram a mesma coisa. O senhor precisa se conformar com isso. O médico que lhe atendeu... Diz que não custava nada você ir a São Paulo. Passar pros outros médicos lá. Fazer mais exames. Ele falou isso porque percebeu o seu desespero, pai. Que diabos? Quem me mata essa sua timuzia? O que eu mais quero nessa vida é voltar a andar, pai. Andar e amontar. Eu sei disso, filho. Eu sei disso. Fico desesperado de ver o senhor desse jeito. E tá me doendo muito ver você aqui nessa cama, meu filho. Não consigo me conformar. Ficar me enchendo de esperança não vai resolver nada. Só vai piorar as coisas. Eu preciso que o senhor seja forte e me ajude a encarar essa situação. Pelo amor de Deus, pai. Vê se entende isso. É. Eu tô de mão amarrada, né, mesmo? Todo meu dinheiro, tudo que eu conquistei até hoje não vale nada, né? Não fala assim. Não fala assim. O culpado de você estar assim sou eu. A culpa é minha. Você não é culpado de nada, pai. É assim. É assim. Eu fiz você acreditar que tinha um corpo fechado. Eu nunca acreditei nisso, pai. Se você nunca acreditou nisso, por que você se arriscou tanto? Por que eu não tinha respeito à vida, pai? Por que eu nunca respeitei os meus limites? Não fala bobagem. Eu tava buscando um sentido pra minha vida, pai. E no dia que eu encontrei... A vida me passou uma rasteira. Do que você tá falando, filho? Te amou, meu pai. Te amou que eu pensei que não existia. Que eu descobri só agora. E agora, pra mim? É tarde demais, meu pai. Ai, é tarde demais. De onde é que vêm esses olhos? De onde é que vêm esses olhos? fog 3,0192, te mim complexamente. E aí, é tarde demais, meu pai. E aí, é tarde demais. Eu nunca respiro de olho em guns, mas tem isso, você tá Whew. Última passageusa, eu não tenho resultado, não t'imendo juro de ver como fará. Legenda Adriana Zanotto